E a gente fala agora sobre saúde, porque mais de 350 locais de Três Lagoas receberam armadilhas contra o mosquito Aedes aegypti. A ação é do setor de entomologia da Secretaria Municipal de Saúde para evitar que Três Lagoas sofra o novo surto de dengue neste ano. A reportagem é da Letícia Guimarães. Residências, estabelecimentos comerciais e até bueiros. Todos são alvos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya. E para tentar combatê-lo, um programa de armadilhas para o mosquito é desenvolvido nos bairros de Três Lagoas. O empresário Tiago Santana é proprietário de uma conveniência na região do Jupiá e o bairro vem apresentando focos do mosquito. E para o comerciante, a ação poderá evitar casos da dengue. Eu acho legal para detectar onde estão os focos de dengue na cidade e estar evitando a proliferação da dengue. Minha esposa já teve dengue, então é legal para estar tendo essa detecção. A estudante de biologia, Nicole Soares, faz parte da equipe do setor de entomologia da Secretaria Municipal de Saúde e ajuda a desenvolver o projeto. Ela detalhou como ocorre o processo de análise. Dentro desse vazinho, um vazinho de planta que a gente adaptou, então a gente coloca um pouquinho de água e um pouquinho de levedo também. O levedo que a gente usa na cerveja, que serve como atrativo para esses mosquitos. O mosquito, ele coloca os ovinhos nessa palheta, então a gente deixa esse aparelho lá no local durante sete dias e a gente traz para o laboratório. Aqui no laboratório, nós fazemos a contagem através da lupa, como vocês podem ver ali. Daí, lá na lupa, a gente divide essa palheta e vai contando certinho. A agente de combate a endemias, Alaice Custódio, explicou que o dispositivo é colocado a cada 300 metros. Então, ela é um projeto do estado, onde a gente seleciona os locais para estar instalando as armadilhas. E daí é um raio de 300 metros, uma da outra. Aí a gente instala numa semana e recolhe na outra e leva para o laboratório para poder fazer a contagem dos ovos. A gente coloca num local onde o mosquito é mais propício para ele estar escolhendo e uma altura no máximo de um metro e meio. A coordenadora do setor de entomologia, Georgia Medeiros, destacou que foram instalados 353 armadilhas em casas e comércios. Além disso, 23 bueiros e 16 piscinões da cidade receberam as ovitrampas. Ela explicou que existe um site que é atualizado semanalmente. Os dados coletados no laboratório do setor de entomologia são enviados para um programa da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Onde ele já passa todo o mapa de calor, onde mostra as áreas com maiores intensidades. O mapeamento é utilizado pelo setor de endemias para realizar ações de combate ao mosquito, como visitas domiciliares e multirões de limpeza. A coordenadora ressaltou que a aplicação do inseticida contra o Aedes aegypti pelo tradicional fumacê nos bairros é realizada somente em casos de epidemia, com uma alta incidência de casos confirmados. O fumacê não é a solução para fazer o controle vetorial. O controle vetorial é a eliminação inicialmente dos focos geradores de mosquitos e é feito através de visitas domiciliares do setor de endemias e também onde é feita a eliminação de depósitos, pode ter a colocação de larvicidas. Então é importante frisar que o fumacê é só em casos extremos. Ele só mata mosquitos alados momentaneamente. E se não eliminar o foco gerador do mosquito, vai continuar tendo a criação de novos mosquitos. A coordenadora pontua que as ovitrampas não causam focos do Aedes aegypti. Já foi questionado por alguns moradores que após colocar a armadilha apareceu mais mosquitos. No entanto, a armadilha é uma ferramenta para identificar se naquela localidade há o mosquito do Aedes aegypti. Ela não aumenta de forma nenhuma a intensidade dos mosquitos.